O Sampaoli deu uma entrevista na Flá TV, uma entrevista até longa, até falou bastante coisa, e ele falou sobre os chutões, e aí abre aspas para o Sampaoli, que a torcida do Flamengo reprima o jogador que não cuida da bola, eu não podia falar isso, mas eu acho que ele conhece pouco a torcida do Flamengo, acho que ele não podia falar isso não, mas ele falou, inclusive ele falou que quando era técnico do Chile, ele tinha que ver os jogos do Valdívia, aqui no Brasil, e aí ele falou que viu um jogo lá, que o cara estourou a bola e a galera, a galera vibrou, e ele falou, pô, eu não consigo entender, ele falou assim, não, eu não estou vendo um jogo no Brasil, porque brasileiro mais afeta a cuidar da bola, a ter mais habilidade, e aí ele falou, não, pô, os caras estão vibrando com o chutão, não é possível, e aí ele fala aqui, tem que levantar a torcida de outra maneira, se não, não é uma religião, é uma comodidade, sinto que a exigência de ganhar por ganhar, faz com que você esqueça de sua religião, religião é jogar futebol o tempo todo, 94 minutos jogando, botou o sacréscimo aí, minha obrigação, em meu espaço, é que a torcida do Flamengo reprima o jogador que não cuide da bola, que não ade ao rival, que não chute para fora, nunca, nunca, e riu, meu irmão, e aí ele falou ali da questão da construção de jogo, né, dos defensores ali e tal, e falou, ó, o zagueiro é onde nasce tudo, o zagueiro e o goleiro, nasce o jogo aí, aí a gente consegue ver bem a concepção de jogo dele, né, ele fala que começa no zagueiro e no goleiro, ele não esqueceu do goleiro, tudo que começa mal, termina mal, o zagueiro tem que saber eliminar, ter linha de passe e saber a posição, igual o meu campista, o meu campista de minha construção anterior, no futebol argentino, era um jogador de corte, para mim, o meu campista é o melhor jogador do time, porque está no meio, tem que saber todos os tempos de jogo, no jogo de posição e no jogo com a bola, no jogo, se você não vai jogar e vai transitar ao ataque, como muitos times fazem aqui, onde transitam, roubam e atacam, é outra coisa, aí entendo que o meu campista seja combativo, e que procure cortar jogos, para mim, o meu campista é o jogador que tem mais sentimento pela bola, assim, para o time que vai ficar lá atrás e contra-atacar, ele pode ter um meio campo só de instruidor ali, para sair jogando rápido, mas como ele não joga assim, ele quer jogadores com sentimento pela bola, é um jogador de habilidade, né, ele fala assim, de uma forma meio romântica, mas é um jogador de habilidade, eu confesso que gostei, tá, eu confesso que gostei, porque vai muito com relação àquele DNA que a gente viu em 2019, ah, esse é o DNA do Flamengo e tal, e parece que a torcida realmente comprou essa ideia, né, o Flamengo ganhou do Fluminense há não muito tempo atrás, já com o Sampaoli, né, agora na Copa do Brasil, sem ter a posse de bola, e muita gente falou que o Flamengo jogou mal, ah, o Flamengo jogou mal, ganhou, mas jogou mal, acho que o Flamengo ganhou de uma outra forma, nem acho que a gente jogou tão mal assim aquele jogo, né, a gente ganhou de uma outra forma, com o Fluminense tendo mais posse de bola, né, é, mas não acho que a gente tenha jogado mal, não, é, palavras são palavras nada mais que palavras, mas eu gostei, eu gostei do que eu vi, né, precisa ver se ele vai conseguir colocar isso tudo em prática, e se esses 11 dias aí vão dar a possibilidade do pessoal entender o que ele quer, é, Rafa. É, cara, é, nessa entrevista, inclusive, ele, ele ressalta que ele não chegou numa época ideal do ano, ele não fez pré-temporada, ele não teve muito tempo de treino, e isso sempre tem que ser, tem que ser relevado, né, e eu, e eu, e eu, eu acho sim que é algo que ele tá buscando, realmente, eu tive até esse bate-papo aqui com o Cleitinho, depois do jogo do, do, do Fla-Flu, em que a gente precisa, muitas vezes, diferenciar o jogo ideal do jogo que foi possível ser feito, eu acho que, é, cada vez mais, assim, conforme o time for evoluindo, a gente vai perceber que aquele estilo de jogo que entregou um pouco mais a bola ao Fluminense, nada mais era do que uma contingência, era uma necessidade, o Flamengo ainda não tinha, é, o tempo de treino necessário, os jogadores ainda não, não entendiam totalmente o jogo do São Paulo, e como ainda não entendem, e, 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 por isso, o Flamengo teve que optar por uma estratégia, e, e a estratégia acabou dando certo, o Flamengo foi competente dentro da própria estratégia, mas eu, mas eu achei interessante também, com certeza, chama muita atenção, eu nunca tinha visto um técnico pedir pra vaiar jogador, falando assim, ó, se o cara começar a dar chutão, dar chutão pra fora, não aplaude não, é melhor vocês vaiarem, porque ele tem que ter amor ao balão e tal, mas, é, eu acho que ele, uma coisa que eu acho muito legal do São Paulo, ele é, ele tem conceitos muito claros, é, o São Paulo, ele sempre externa isso, é, pra nós, e quando a gente vê nos treinos, também é a mesma coisa, a questão é, é, dos passes rápidos, dessa troca de passe, povoar o ataque, espalhar o ataque, o Flamengo tem sempre, é, os laterais bem abertos e tal, pra tentar alargar o campo, é, essa questão de bola de pé em pé, até reclamou do gramado por conta disso, e aí, a diretoria precisa pensar aí, em alguma maneira, eu não sei qual, mas precisa pensar numa maneira, porque o Flamengo, hoje, investe no estilo de futebol que exige uma boa condição de gramado, a bola tem que estar rolando bem, se não tiver, tudo isso que o São Paulo, ele falou, não vale muito, se o gramado tiver muito ruim, é melhor fazer esse jogo que o São Paulo, ele falou, que fazem no Brasil, é, 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 muito, muita batalha, e liga o ataque com bola longa, batalha no meio campo, e liga o ataque com bola longa, porque, nisso, você depende um pouco menos do campo, do que aquele passe, opa, fiquei sabendo que o dela, nosso futuro jogador de La Cruz fez um gol, beleza, depois eu vou dar uma olhada aqui, é, mas, então, cada vez mais o São Paulo, ele tem deixado claro, o que ele quer, e eu acho que isso, é, vai muito ao encontro, do que quer a torcida do Flamengo, um Flamengo que joga com a bola, um Flamengo que roda a bola, um Flamengo que joga com técnica, joga um futebol bonito, então, é, eu gosto, sim, cara, eu, eu gosto das, não tanto das entrevistas pós-jogo do, do São Paulo, eu acho que o São Paulo, às vezes, no final do jogo, ele não tá muito, muito animado pra falar, mas nessa entrevista, ele acabou falando muito, eu consegui ver ela quase toda, vi vários, vários pedaços, mas acho que se somar, eu acho que eu vi quase tudo, é, legal, legal, Tatiana, ok, mas a realidade é que a maioria dos gramados estão detonados, assim ele precisa ter um plano B, eu acho que o plano dele se mantém apesar do gramado, apesar do gramado, mas... Ele tem feito esse jogo, né? Tem feito. Na maioria, na maioria dos jogos ele tem feito esse jogo, né, o Flamengo não é um time de transição, pelo menos não no jogo inteiro, né, acaba saindo em transição algumas vezes, claro, né, mas não é um time de transição o tempo todo. É, e tem a outra questão também, vamos lá, vamos pegar os gramados ruins do Brasil, né, Castelão, Mineirão e Maracanã, não sei se tem algum pior, mas esses chamam a atenção pela ruindade, o Flamengo não vai jogar tanto assim no Mineirão, mas o Flamengo vai jogar muito no Maracanã, então a gente tem um problema maior pra resolver dentro da nossa casa, e aí, cada gramado vai ter a sua característica. Por exemplo, o Flamengo tradicionalmente joga bem na Nelquimica Arena, porque o Flamengo tem condição de fazer a bola rodar, então eu acho que por mais que eventualmente o Flamengo enfrente gramados ruins, e é uma pena que o Campeonato Brasileiro permita isso, deveria haver um padrão mínimo de gramados, eu acho que o plano é jogar dessa maneira, mesmo em gramados ruins, mas se puder, evitar esse problema, conseguindo manter uma qualidade, pelo menos na nossa casa, na casa dos outros, é muito difícil controlar como vai ser, mas na nossa casa, entre aspas, ele tem que estar bom. O Flamengo tem jogado, às vezes, fora de casa, em campos melhores do que em casa, e é um time que gosta da bola, né, o técnico acabou de falar isso, né, é uma doideira. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui, o Luan falou aqui, o Sampaoli nunca soube montar defesas. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo sofreu 6 gols. Meio gol por partida, não é muito. Eu acho que melhorou bastante do que ele pegou do Vitor Pereira, por exemplo. Ele pega um time totalmente desequilibrado, não consegue fazer uma transição defensiva bem, e aí eu acho que já a questão física já ajuda nisso também, os jogadores já conseguem voltar com mais rapidez, consegue recompor melhor, né, eu acho que o Flamengo melhorou muito na questão da transição defensiva, né. E aí o que eu acho que está agora faltando é o que o Sidney falou aqui. Não adianta nada ter a posse de bola e não saber o que fazer com ela. Acho que o Flamengo tem muita posse e cria pouco ainda, por tanto de posse que tem. Acho que é o próximo passo do trabalho do Sampaoli, é fazer esse time criar mais. Já tem melhorado em alguns jogos, em outros jogos tem ficado mais difícil, mas eu acho que é o próximo passo do Sampaoli, é tentar fazer esse time ser constante e criar mais. Eu acho que a gente tem feito jogos mais próximos de um do outro, né, não ficou igual aquele primeiro jogo do Fluminense, depois a gente caiu muito e tal, oscilando muito. Acho que os últimos jogos já foram num nível melhor um pouquinho, né. A gente ainda teve muita dificuldade, por exemplo, contra o Grêmio no segundo tempo e tal, mas eu acho que a gente tem um jogo mais constante, ainda longe do ideal ainda. Acho que ainda esse time tem muito a evoluir, está longe do ideal, mas eu acho que o Flamengo precisa agora é aprender a criar.